O que é gerente e o que é líder? Gerente tem visão curta, líder tem visão longa. Gerente vê o que é, líder o que pode ser. Gerente imita, o líder é original. Gerente controla, líder inspira confiança. Gerente lê a história, líder faz a história. Gerente vive do aqui e do agora, líder focaliza gerações e o legado. Líder começa e termina com visão Vivem no futuro Liderança sem visão é gerenciamento Você sabe o que eu estou me lembrando aqui? Eu sou pastor há 30 anos E antes de eu ser pastor eu acompanhava convenções por causa do meu pai Eu estou me lembrando aqui, eu anotei até alguns nomes e vão faltar muitos Esses aqui eram líderes Alcebia de Espereira de Vasconcelos José Pimentel Estevão Ângelo Luiz Costa Gilberto Malafaia que é meu pai que ainda está vivo com 90 anos Nicodemos Loureiro Pastor Leôncio Pastor Isaac lá de Abreu Lima E aqueles dois maiores líderes da Assembleia de Deus Cícero Canuto de Lima e Paulo Leivas Macalão Esses homens não tinham apego a cargo Esses homens amavam a igreja Eram até duros, é verdade Mas em busca até queria santificar o povo Até na ignorância Mas eram honestos, eram homens sinceros Eram verdadeiros Não tinham ganância por poder O que é que nós estamos hoje? Mataram as lideranças da nossa igreja Nós estamos agora com gerentes Subservientes é uma liderança E não tem coragem de peitar Não tem coragem de dizer Eu estou aqui falando aqui, sabe por quê? Porque você que é pastor sabe Nunca ninguém me calou em convenção Sabe que eu disse tudo o que queria Fui eu que denunciei Os absurdos e as irregularidades administrativas Fui eu que denunciei E também fui eu Está lá nos anais Está lá nos anais Para não ser uma balbúrdia E um pandemônio Que nós acertamos Eles querem mudar isso Tudo que a comissão comprovou Que eu falei Está lá nos anais A comissão comprovou todas as minhas denúncias E como é que foi aprovado os relatórios? Com ressalvas E obrigando a apresentar balancetes futuros Foi assim que foi aprovado E eu fiz isso Para que não virasse uma balbúrdia Tem 14.500 pastores de testemunha Aqui não tem covarde não Aqui não tem omisso não Enquanto eu vi que podia Estar dentro de uma instituição como essa Eu fiquei Agora eu vou continuar para que? Eu como evangelista Queriam me caçar De tudo que é jeito Imagina como pastor Lá Os amigos podem abrir igreja em qualquer lugar Os inimigos Coro Exclusão É o que eles fazem Eu vou ficar em uma instituição dessa? Pastor Eu não saí para fundar outra não Teve gente que quebrou a cara Malafaia vai fundar uma convenção Nem Malafaia vai agora tomar igreja dos outros E pastor Eu não quero nada disso Eu não quero abrir igreja para tomar pastores dos outros não Ah meu filho Eu quero ser fiel aos meus princípios Eu quero abrir igreja para abrigar povo Eu já recebi milhares de telefones Pastor Eu quero ser da Assembleia Deu vitória em Cristo Liga a minha igreja Está pensando que eu sou franchise do McDonald's Eu falei Querido Você quer se ligar comigo? Você sai da igreja Eu boto outro pastor meu aí É princípio Eu estou aqui para fazer graça Para botar minha placa para a vaidade pessoal Eu estou aqui para pegar pastor que divide igreja dos outros Eu estou aqui para isso? Não Agora eu vou ficar em uma instituição Que quer travar minha visão? Eu vou ficar em uma instituição Que meu nome fica na berlinda E a qualquer hora Pode ter aí um problema E meu nome é meu patrimônio? Vocês estão de brincadeira minha gente Chegou a hora de falar meu irmão Chegou a hora de abrir a boca E dizer isso aqui para vocês Sabe? No púlpito das igrejas Mete o pau E lá Jogada Sabe? Uma coisa ridícula Não consideram ninguém Nós amamos a Assembleia de Deus Nenhum periódico da Convenção Geral Nenhum periódico da CPAD Menciona a Assembleia de Deus em Belém do Pará Que vergonha Que baixaria Que mediocridade A cabeça desses homens Não dá nem para abrir E vem aqui com essa conversa Que ama a Assembleia de Deus E coloca em você Um monte de coisa Pastor Não é a convenção Que te leva para o céu Não Quem leva para o céu é Jesus Quem leva para o céu É você obedecer A palavra de Deus Seja fiel A visão de Deus Não permita Que ninguém roube A tua visão Você sabe o que eu disse Na última reunião Que eu participei Da mesa diretora Tem 12 de testemunha lá Sabe o que é a convenção? Cachaça de pastor É Fica viciado E não consegue sair Parece que se sair da convenção Vai perder o céu Ah Meu Jesus Tem misericórdia Abre a mente desses homens Senhor E eu vou dizer uma coisa Para vocês Não fica chocado não Ninguém Isso é histórico Que eu vou falar Ninguém Muda Estrutura Política De denominação Ninguém Jesus não veio mudar A estrutura Política Dos fariseus E dos sacerdotes Da época Que ele sabia Que não adiantava Está entranhado Está entranhado Nos camaradas Não muda Então filho Se você quer ficar aí Eu não estou dizendo Que quem está na convenção Não tem caráter Tem muitos homens de Deus Olha Mas não é por causa de você Que é homem de Deus É por essa meia dúzia De líderes de meia tigela Que estão aí no comando É por eles que eu estou falando Não é por você não Milhares e milhares De pastores honrados Dignos Sinceros Honestos Fazendo um trabalho No sectão Na floresta Em favelas Homens de Deus Continue querido Nos 100 anos da Assembleia de Deus Não fique escandalizado Por essas coisas não Deus te chamou Deus vai te honrar Mantenha a sua posição Prega a palavra de Deus Ensina a palavra A única coisa que protege o povo Não é besterol De denominação não Escondi A tua palavra No meu coração Para não pecar contra ti Salmo 119 Versículo 11 É só isso Que protege o povo A palavra Pode inventar norma Pode inventar pataquada Pode botar legalismo Não adianta nada O povo continua pecando Do mesmo jeito A única coisa Que protege o povo Contra o pecado É a palavra de Deus Pastor pregue Pregue a palavra Ensina a teu povo Você não vai ficar com medo De ninguém que está em sua volta Quer abrir igreja no Rio de Janeiro Abre na Penha Sabe por quê? Na Penha O bairro Que eu sou o pastor hoje da igreja Tem 300 mil habitantes O bairro da Penha No Rio de Janeiro Se somar Tudo que é igreja evangélica Que tem no bairro da Penha Devemos ter lá Uns 50 mil membros Então tem 250 mil pessoas Precisando de Jesus Abre igreja na Penha Abre Me convida para inauguração Agora se você dividir igreja Para abrir lá Eu não tenho trato com rebelde Mas se você é um pastor sério Abre igreja na Penha Pelo amor de Deus Vai lá nos ajudar A evangelizar Nós não somos donos De pessoas e de almas De coisa nenhuma Meu irmão Nós somos mordomos Meu Deus Que homens são esses Que líderes são esses Que amor é esse A essa igreja Que no centenário Da Assembleia de Deus Do Brasil No centenário Da Assembleia de Deus Do Brasil A própria denominação Fazendo politicagem Suja Baixa Esdrússula Coisa de homens ímpios E não de homens de Deus Que vergonha Eu tenho que dizer isso aqui Porque amigo Você que não é evangélico Porque nós não botamos Debaixo do tapete As nossas coisas erradas não A Bíblia diz Jesus falou em Mateus 5,8 Bem-aventurados Os limpos de coração Porque eles Verão a Deus Eu queria deixar Essa palavra com vocês Não fica triste comigo não Eu vos amo Não fica chateado Comigo não Só vou dar um anúncio aqui Eu vou dar um anúncio aqui Eu vou dar um anúncio aqui Eu vou dar um anúncio aqui